Premiações roubadas, notícias apagadas até onde vai, toda essa falsidade transexual com REC 10 amigo como diretor e essa é apenas uma peculiaridade esse absurdo não irei vazar não me importo com o que vocês acham ou fazem mas no futuro vão lembrar que estragaram em quanto antigos donos cagavam enquanto se empolgaram não sou Olivia Rodrigo para dar indiretas chego arrebentando portas com informações concretas vocês acham que são gays discretas mas minhas amigas fazem metas haha tudo dum vou vazando um por um vocês choram ratim bum vou enfiando meu dedinho no seu bumbum sou fora do comum você acha que é o correto cadê a notícia de aniversário apagou discreto cadê o desbam é secreto você acha que faz o certo mexeu 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 você se diz o caçador mas a única caçadora sou eu você acredita em deuses místicos a você ateu sai dessa vida já excedeu virou pro lado se fudeu mas você é apenas um plebeu não sou imperfeita rarara não sou Olivia Rodrigo para dar indiretas chego arrebentando portas com informações concretas vocês acham que são gays discretas mas minhas amigas fazem metas premiações roubadas notícias apagadas até onde vai toda essa falsidade transexual com rec 10 amigo como diretor e essa é apenas uma peculiaridade esse absurdo não irei vazar não me importo com o que vocês acham ou fazem mas no futuro vão lembrar que estragaram enquanto antigos donos cagavam enquanto se empolgaram você acha que é o correto cadê a notícia de aniversário apagou discreto cadê o desbam é secreto você acha que faz o certo mexeu 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 você se diz o caçador em inglês você acha que é o suficiente para o resto de atividade se faz com mais nada você acha que é o que você acha que é a opção? você acha que é o que você acha que é a opção? o gado e o o x-dap e coube do det obrigado baby a detonação hoje já foi feita volta pro seu buraco onde nem tem prefeita por hoje estou satisfeita ah e desculpa sou de direita Não sou imperfeita rararara